As luzes de Natal é destaque na Praça Tenente de Omar Menezes, bem no centro da cidade. A praça ficou repleta de iluminação, brilho, piscas, enfeites e tudo a que o Natal tem direito. As árvores da praça ficaram encantadoras, com tamanha delicadeza e jogo de luzes. Assim que você chega, já se depara com o forte brilho de seja bem-vindo. A casa do bom velhinho não poderia faltar. Ele abraça, ouve as crianças e o clique das fotografias também não pode faltar. O presépio conta a verdadeira história do Natal, o nascimento do menino Jesus na manjedoura e a visita dos três reis magos que estavam presentes, neste momento tão especial para os cristãos. As árvores de Natal também enfeitam a estrutura montada no meio da praça, para diversas apresentações que são realizadas no decorrer da semana. A praça virou ponto de encontro de amigos e familiares, sem falar da enorme variedade de lanches para os visitantes. Há quem passa de carro e também prestigia as luzes só pelo vidro. E mesmo assim, fica encantado com a iluminação e a criação das abelhinhas, que simboliza a nossa cidade abelha, a cidade do mel, a nossa jataí. Música 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 Música